E se tivesse feito com a minha filha, eu acho que eu não estaria aqui pra dar essa entrevista pra vocês. É, rapaziada, o Felipe Melo falou sobre Robinho e Daniel Alves, que foram condenados. Olha, primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema, né? Eu vi já... Ah, mas por que fulano não fala? Por que ciclano não fala? Não fala porque não é obrigado a falar, né? Mas eu não vejo problema nenhum em falar. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade e se tivesse feito com a minha filha, eu acho que eu não estaria aqui pra dar essa entrevista pra vocês, né? Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado, né? E nesse caso, como são pessoas... Por exemplo, o Daniel Alves foi basicamente criado na Seleção Brasileira comigo. Eu fui acostumado a... Sou acostumado, ou fui, né? A estar na Seleção Brasileira desde a base com o Daniel Alves. Jogamos Copo do Mundo juntos. Então vem como uma bomba. Eu falo, ué, gente... Mas tem que pagar pelo que fez. Né? Se for um condenado, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição pra hoje, pra não fazerem. Isso é muito sério, esse assunto é muito sério. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar. Né? E depois que pagar a pena e sair, tem que ser... Reacen... É? Isso aí. Tem que ser... Não, como jogou futebol não vai dar pra eles jogarem mais. Mas que seja... Não podem fechar as portas pra eles também. Porque pagou. Pela lei dos homens foi pago. Né? Mas tem que pagar. Eu acho, inclusive, pouco. Daniel Alves já saiu da cadeia, né? Acho, inclusive, pouco pra alguém que fez isso com uma mulher. Você imagina o sentimento da menina, que é filha, os pais, né? Então, assim, eu acho que não... A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como que passar a mão na cabeça de ninguém, né? Mas nós temos, sim, o dever, né? De educar os nossos filhos, porque isso também é muita questão de educação. De educar os nossos filhos, né? As nossas filhas, né? Pra que isso não aconteça. Então é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam disso que disse o Felipe Melo? Deixa um comentário sobre isso aqui. Vocês concordam com ele? Vamos fazer uma enquete? Concorda com o Felipe Melo ou você discorda do Felipe Melo? Se você concorda, você vai deixar o like no vídeo. Se você discorda, você vai deixar o dislike. Lembrando que o like e o dislike a gente usa aqui no canal só como uma forma de enquete mesmo. Mas, pô, se você tiver uma opinião mais formada, deixa aqui nos comentários. Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui e já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó, tá aparecendo em algum lugar aqui da tela o meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!